É verdade que a osteoporose causa câncer? Eu estou aqui para desfazer esse mito e dar mais informações sobre a doença, como, por exemplo, o que é, qual a melhor forma de tratar e quais são os autocuidados indicados. A osteoporose é uma doença que causa fragilidade nos ossos e aumenta os riscos de fraturas. Ela é um tipo de doença silenciosa, sendo conhecida dessa forma por não apresentar sintomas até que ocorra uma fratura óssea. As fraturas mais frequentes são nos ossos do quadril, coluna e punho. Mas então, qual é o tratamento indicado para a osteoporose? Apesar de não ter uma cura, é possível sim tratar e gerenciar a doença. Os especialistas indicam ter uma suplementação de cálcio e vitamina D. Por isso, é recomendado uma dieta com alimentos como leite, queijo, salmão e vegetais de folhas verdes, assim como ter uma boa exposição ao sol para garantir a obtenção de vitamina D. Aliado a isso, é importante também combinar medicamentos para fortalecer os ossos e realizar exercícios de fortalecimento muscular. Dentre os autocuidados indicados estão moderar o consumo de álcool, evitar o tabagismo e tomar precauções para evitar quedas, como manter um ambiente doméstico seguro. Caso tenha outras dúvidas, acesse a matéria completa sobre o assunto no site do Diário do Nordeste. Se você gostou do vídeo ou se achou que ele foi útil, curte aqui embaixo e se inscreve no canal para mais dicas. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!